Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o William. Eu sou a Dani. E esse é o canal Nossa Bagagem. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Pra quem tá vendo esse vídeo e tá nos conhecendo aqui pela primeira vez, nós somos uma família brasileira. Nós estamos aqui morando em Portugal já há quatro anos e a gente compartilha nesse canal a nossa vida aqui, as nossas experiências. A gente compartilha conforme a gente vive e a gente gosta de passar boas dicas pra vocês. E até por isso que nós viemos fazer esse vídeo de hoje. A gente tava afastadinho do canal há algum tempo. Por que a gente tava afastado do canal, amor? É difícil falar, pessoal. A gente tem gravado bastante vídeo, como a Dani disse. A nossa intenção foi sempre passar as coisas boas aqui de Portugal pra vocês. E há tempos atrás a gente fez aí um vídeo, né, amor? Quando as fronteiras abriram. Falando, né, que não era pro pessoal aí se desesperar, que não era pro pessoal pegar aí os 50 reais que tava guardado e vir pra cá. E, claro, não são todos, mas a gente tem recebido muitas mensagens de pessoas, de famílias, tá, pessoal? Isso que é o que mais me preocupa. A gente tem recebido mensagens de famílias no YouTube, né, amor? No Instagram. Pedindo ajuda, pedindo, ai, gente, pelo amor de Deus, nos ajude. A gente tá aqui com família, a gente não conseguiu casa, a gente nem conseguiu trabalho. Então é assim, pessoal. Eu, sinceramente, pensei em parar com o canal do YouTube. Até comentei com a Dani. Acho bom a gente dar uma parada aí. Que eu não sei se a gente tá fazendo o pessoal entender bem, ou se o pessoal aí pega só o que é bom e esquece, às vezes, do que é ruim. Você entendeu isso? Tem me machucado demais. Por quê? Porque eu também sou um pai de família. Pessoal, só falando que tem trilha sonora aqui de uma criança que tá aqui na sala fazendo muito barulho. E a outra bebê tá dormindo. A gente veio gravar rapidinho, porque ela pode acordar. Acordar. A qualquer momento. A qualquer momento. Então, a gente tirou esse momento pra falar com vocês, mas já vão desculpando aí o barulho. Então é assim, e a gente falou no vídeo passado, né, que não era o pessoal se desesperar. Era pra fazer um bom planejamento, que era pra se planejar bem. Pelo menos vir pra Portugal com um imóvel arrendado, um lugar certo pra ficar, entendeu? E eu comentei com a Daniela. Será que não é bom a gente parar? Será que o pessoal tá entendendo mal? Ou tá vendo só o lado positivo da coisa e tá esquecendo o lado negativo? Então é assim, pessoal. Hoje a gente tá aqui, tirou esse tempinho. Vai ser rápido, tá? Pra dizer pra vocês aí, pessoal. Não façam loucura. Não façam loucura. Portugal, pra gente, é muito bom, sim. Pelo menos tem sido muito bom pra gente. A gente tem conseguido realizar vários sonhos aqui. Porém, o pessoal que não tá se planejando bem aí, pessoal. Vão se machucar demais. Corre o risco de chegar aqui e gastar toda a economia que trouxe do Brasil. E não dá certo. Você entendeu por quê? Porque não tá tendo planejamento, pessoal. Não tá tendo planejamento. A gente tem recebido mensagens, até ontem recebi uma mensagem de uma pessoa que veio pra Portugal, certo? Tá ela, o marido e duas crianças. E tão desesperado atrás de casa pra alugar e não consegue. E não vai conseguir. E tão tão fácil, né, amor? Tão num hostel e o hostel tá a cobrar 65 euros a diária. 65 euros a diária. Vieram com pouco dinheiro. E o que a gente também tem vício de outros seguidores que chegaram aqui em Leiria e também disseram que não está fácil a questão de arrendamento. Então, quando a gente fala pra vocês, pessoal, planejamento, principalmente financeiro, vocês têm que já trazer a reserva de dinheiro já pra pelo menos, menos. 6 meses de aluguel, pelo menos 6 meses de aluguel. Há quem diga que o mais seguro é trazer o dinheiro pra um ano de aluguel. Por quê? Você pode chegar aqui, o senhorio pode te pedir a renda até pra um ano, né? Que foi o que aconteceu com a Cris, ela teve que pagar um ano de aluguel. Exatamente, de aluguel adiantado. Então, não é assim tão fácil, tá difícil. Até as pessoas falam assim, ah, indica um bairro pra morar, não sei o quê. A gente indica vários, mas... Sim, mas não tá fácil. Até a gente fala assim, nós gostamos desse bairro, mas pode ser que no começo você não vai encontrar um lugar ali. Então, o planejamento financeiro, gente, é muito importante. Se você fez o teu planejamento e você precisa, por exemplo, de 50 mil reais pra vir pra Portugal e você tem 40, não venha. Não venha, só venha quando o teu planejamento financeiro estiver completo pra você não passar dificuldade. Nós, pessoal, o que nós temos a passar pra vocês, nós sabemos que vir como turista não é a forma legal. Nós viemos, sim, como turista, mas se fosse na época de hoje, nós não viríamos. Porque a gente sabe da dificuldade que é vir como turista e resolver morar não é a forma legal. É uma excepcionalidade que depois a gente consegue se legalizar, mas essa não é a maneira correta. É um processo muito demorado. Tem gente que espera quase dois anos pra conseguir a residência, ter a residência aqui em Portugal. Essa não é a forma. Nós viemos, nós passamos muita dificuldade que a gente já compartilhou com vocês aqui no começo, não é fácil. E muita gente pensa que vindo assim tá economizando dinheiro. Não. Não tá economizando dinheiro, vai gastar mais dinheiro. Então, se você procurar um visto pra você vir, se você procurar uma assessoria, se você fazer o planejamento, que é o que a gente, assim, vem batendo nessa tecla sempre nos nossos vídeos, gente. Gente, planejamento de tudo, de tudo. Se há uma maneira correta de vir, que é com visto. Às vezes você nem vai atrás pra pesquisar e saber o quanto custa. Gente, vale a pena você fazer mesmo o planejamento. Se você não sabe fazer o planejamento, tem as assessorias. Nós indicamos o advogado Gustavo Carneiro, que faz assessoria migratória pra brasileiros que querem vir. Só que tem gente que quer assessoria, mas também não quer pagar pela assessoria. É difícil, entendeu? É difícil, porque o barato acaba saindo caro, sabe? Saindo caro. Então, é como a Dani, só completando o que a Dani disse, eu acho que vale a pena sim, pessoal. A assessoria, você vai chegar aqui e é um tiro certo, entendeu? Sim, não é qualquer assessoria, gente. Gente, pelo amor de Deus, quando você for pesquisar também por assessoria, pode ser, não ser essa que a gente indica, mas pesquisem direitinho. Porque tem muito picareta também aqui em Portugal, que quer só morder dinheiro. E quando vê uma família desesperada, precisando que assina NIF, precisando que arruma... Gente, é esses que querem pegar o seu dinheiro. Então, vão atrás de uma assessoria de confiança. Pesquisa, né? É, tem que pesquisar, você tem que falar com alguém que já fez assessoria e que deu tudo certo. Vão atrás de pessoas corretas. E nós indicamos o doutor Gustavo, mas você não precisa ir pela indicação dele, você pode ir por outra, mas pesquisem direitinho pra não cair nenhum golpe. Pra que fique registrado aqui, pessoal, pra que fique registrado aqui. Eu tenho meu trabalho, a Daniela tem o trabalho dela. Nós não prestamos assessoria, não temos intenção alguma de prestar assessoria, até porque não temos tempo pra isso. É um trabalho, gente, isso é um trabalho. Você prestar uma assessoria é toda uma dedicação que você tem que ter com a família, principalmente, que geralmente é a família que quer vir. É um trabalho. Nós, pessoal, nós temos aqui uma missão e a gente compartilha de forma gratuita com vocês aqui no YouTube. Isso que a gente acaba fazendo, né? Já é uma assessoria, entre aspas, gratuita. A gente não compra nada pra fazer isso. Dicas pra vocês, às vezes a gente fica aqui afastada do YouTube, mas todo mundo que manda alguma pergunta no Instagram ou aqui nos comentários a gente responde a todos, a todos. Pode ser que demore um, dois, três dias, mas a gente responde a todos vocês. O que a gente sabe? Quando a gente não sabe, que não é da nossa alçada, nós passamos informação, fala com tal pessoa que tal pessoa pode responder. Exatamente. Então, assim, quando a gente resolveu criar o canal, foi pra compartilhar a nossa experiência e falar, gente, isso nós fizemos, não deu certo. Gente, isso nós fizemos, deu certo. Gente, isso é porque nós estivemos desse lado e nós sabemos que não é fácil. Igual, vou falar novamente pra vocês, a gente veio sim como turista, a gente passou uma dificuldade ali no começo. Isso, tivemos uma diferença, porque a gente tinha aqui família, quando nós chegamos a gente tinha um lugar pra ficar, mas hoje, o William e a Dani, quando a gente, às vezes a gente pensa assim, se a gente fosse imigrar pra outro país, gente, jamais iríamos de forma ilegal. Nós iríamos, primeiro de tudo, buscar sim uma assessoria. Tá aí uma coisa que não vai acontecer. É, gente, porque não vale a pena. Então, uma coisa que nós queremos deixar aqui pra vocês é isso. Nós já fizemos um vídeo falando, assim, que é melhor vir com a família, que foi o nosso caso, do que vir sozinho. Só que isso foi há quatro anos atrás. Amor, se fosse hoje, a gente estivesse no Brasil, como que ia ser? Você acha que a gente ainda viria à família? Você viria primeiro? Não, eu viria primeiro. Eu viria primeiro porque nos tempos que nós estamos vivendo hoje, é uma coisa muito incerta. É, como eu disse pra vocês, a gente tem recebido mensagens de família, que estão aqui, que vieram com os filhos, as crianças, e estão passando apertado. Então, eu, como eu disse pra vocês, como pai de família, vocês acham que eu ia querer ver meus filhos passarem apertado? Você entendeu? Morando num lugar que não é certo, ou vendo a minha reserva financeira se acabar, e não querendo ver os meus filhos e a minha mulher passarem necessidade ao mesmo tempo? Não. Então, o que eu faria? Eu viria na frente, arrumaria tudo, e depois que tivesse tudo certo, tudo legal, eu traria a minha mulher. Até porque, depois que tivesse tudo certo, tudo legal, que eu tivesse conseguido meu contrato de trabalho, eles já viriam praticamente com a documentação certa. Exatamente. Entendeu? Já teria onde ficar, tudo certinho. Então, é assim, o pessoal que tá aí se planejando, que, ai, a fronteira vai fechar, que não sei o que, não sei o que, pessoal, pensa bem, pensa bem, porque eu acho que ainda não tá valendo vir e sair. No desespero, gente. No desespero e sair do seu país, onde você consegue se ajeitar, tá perto da tua família, e vir pra um país onde tudo é incerto pra você no momento. A mudança de país não tem nada a ver com a mudança de cidade, gente. A gente, quando tá no nosso país e decide mudar de cidade, não dá certo, a gente volta pra outra cidade, a gente tem ali um apoio, um suporte de um amigo, de um parente. Quando a gente muda de país, a gente não conhece ninguém, ninguém. A gente tem até uma seguidora, que eu não sei se ela ficou chateada com a gente ou não, mas até peço desculpa se ficou chateada, né, ela mandou mensagem pra gente, perguntando se a gente poderia prestar um tipo de assessoria pra ela. Eu disse que a gente não prestava assessoria e indiquei o doutor Gustavo, entendeu? E ela mandou uma mensagem, eu li a mensagem, logo em seguida eu fui mostrar a mensagem pra Dani e ela pagou a mensagem. Mas assim, não é porque a gente não quer ajudar, você entendeu? É porque eu não vou assumir e pegar a responsabilidade de receber o teu dinheiro e às vezes não conseguir dar conta do recado, entendeu? Não fazer um bom trabalho pra você. E não sei se ela ficou chateada ou não, mas olha, até peço desculpa, não é a nossa intenção deixar ninguém chateado, bravo com a gente. Mas espero que vocês entendam, a gente não assina NIF, a gente não presta nenhum tipo de assessoria pra vocês, entendeu? A única assessoria que a gente presta é essa, fazer vídeos informativos e trazer a realidade pra vocês, o que é estar aqui. Às vezes o pessoal manda mensagem no Instagram, perguntando se a gente sabe de alguma coisa, algum aluguel ou alguma informação. E a gente, gente, se a gente sabe, a gente procura ajudar sim, a gente procura ajudar. Da maneira que a gente pode, entendeu? Da maneira que a gente pode, é verdade. Agora é assim, também, eu não vou julgar, não vou julgar o pessoal que já está aqui em Portugal, entendeu? E os que já estão aqui em Portugal, a única coisa que a gente pede é que tenham força, perseverança. Isso. E os que não desistam, já chegaram, já estão aqui, que foi o mais difícil, entendeu? Agora, eu sinto muito, sinto muito, é se vocês não tiveram o planejamento financeiro em dia pra estar aqui. Agora, que vai ser difícil, também não vou mentir, vai ser muito difícil, porque aluguel tá difícil, certo? Não tá barato. Trabalho também não tá fácil, principalmente pra quem não tem documento. Pra quem tem documento, a minha empresa tá aqui, tá? A contratar a gente que tem vontade de trabalhar, entendeu? Mas tem que ter o documento. Até falando de trabalho, pessoal, a gente vê, sim, bastante oferta de trabalho. Só que, gente, a grande maioria só contrata quando a pessoa tem a autorização de residência em mãos. Ou a manifestação, né? Contratam com a residência em mãos e algumas abrem a exceção. Se você já fez a manifestação de interesse no CEP e tá aguardando o CEP te chamar, você tem o comprovativo que você tem já a manifestação de interesse. Algumas empresas aceitam, assim, não são todas, né, amor? Não mexe, senão você derruba. Mas tem, assim, essa opção. Então, a gente vê, sim, ofertas de trabalho. Só que, pra quem tá sem documento, é difícil, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa que contrata uma pessoa, é, tipo, não é ilegal, né? Sim, que esteja como turista no país, sem documento. Sim, e eles são pegos, eles pagam uma multa. E é muito grande. E é uma multa muito cara. Então, por isso que muitas empresas não querem arriscar a contratar, né? Tudo que eles precisam é só contratar, dar o contrato que você, com o contrato, você vai manifestar o seu interesse. É um processo, assim, simples, né? É demorado, porque depois o SEF é demorado pra conseguir. Mas essa é a maneira correta de fazer, galera. Então, é assim, pessoal. Voltando ao assunto lá atrás, a gente não presta assessoria. Não, não, não temos tempo pra isso, pra esse tipo de trabalho, entendeu? E o que a gente quer deixar pra vocês é, a gente até ficou afastado um tempo do YouTube, exatamente por isso. É porque a gente tava vendo que tava vendo muitas pessoas. A gente tava a receber muitas mensagens de pessoas que, ah, William, cheguei, tô em tal lugar, William, cheguei. Um tá no Porto, um tá em Lisboa, outros estão aqui em Leiria, né? E ajuda a gente, arruma uma casa pra gente. Se você souber de algum trabalho, indica pra gente. A gente sabe que não tá fácil, entendeu? A gente vive assim, gente, não tá fácil. Se a gente souber, é claro que a gente diz, né? Mas de antemão, a gente quer dizer aqui que não tá fácil, pessoal. Não tá fácil alugar casa, o pessoal que chega. Não tá fácil, pessoal, arrendamento. Não tá fácil trabalho pro pessoal que tá chegando aí como turista. E eu, há tempos atrás, pensei, ah, vamos parar pro canal do YouTube. Porque eu acho que a gente tá fazendo mal pras pessoas. Estamos sendo interpretados de maneira, né? A gente gosta muito de mostrar pra vocês como que é a nossa vida aqui. A gente gosta muito, é qualidade de vida, é segurança, é isso e aquilo. Mas nós também já compartilhamos com vocês que o nosso começo aqui não foi fácil. Até você ter, assim, a vida que você precisa, foi muito trabalho. Foi um suor, assim, gente, foi muita ralação. Até a gente conseguir, né, estar todos com documentos em mãos. E quem vê, a gente hoje não viu a luta que foi pra trás, entendeu? É, assim, você receber muitos nãos, né? Você, o William mesmo, no começo, sempre quis trabalhar em fábrica, que era a área dele, recebeu muitos nãos por não ter documento. Foi trabalhar de restaurante, uma área que não tinha nada a ver com ele. Ele trabalhou um ano, né, amor? Foi muito, assim, sofrido, né? Porque não era uma coisa que ele, que era, assim, tinha experiência, mas ele trabalhou porque precisava. E, enfim, depois, com esses quatro anos, e, assim, com esses quatro anos que nós completamos agora em novembro, gente, a vida tá tão corrida que nós não conseguimos nem fazer um vídeo falando desses quatro anos que a gente tá aqui em Portugal. A nossa bagagem tá aqui, pra quem já acompanha a gente há muito tempo. Nós temos aqui já dois filhos que nasceram aqui em Portugal. Nossa bagagem tá só aumentando. A gente tem só que agradecer a Portugal, porque nós gostamos muito de morar aqui. E o que a gente tem pra dizer pra vocês é isso. É que a gente quer que corra tudo bem pra você, que deseja imigrar, quer morar em outro país, quer, né, quer viver essa cultura diferente, mas que seja feita da maneira correta. Principalmente você que tem família, né? Vem o pessoal com as crianças. O pessoal pergunta muito das escolas, gente. As escolas, as crianças não ficam sem escola. O que acontece é, assim, você mora num bairro e, às vezes, não consegue vaga na escola daquele bairro e tem que se deslocar pra outro lado. O que é mais complicado é vaga nas creches. Então, por exemplo, se você tá vindo com uma criança pequena, você tem que trazer um planejamento financeiro maior ainda. Por quê? Por exemplo, você não consegue vaga de imediato na creche pro teu filho. A tua esposa vai ter que ficar em casa ou vocês vão ter que pagar pra uma pessoa ficar com teu filho. Então, é dinheiro. Até um inscrito no nosso canal mandou mensagem no Instagram pra gente, né, e disse que, acho que a mulher dele tá grávida ou alguma coisa do tipo. E ele disse pra gente, William, mas como é que vocês fazem pra conciliar as coisas? Porque eu trabalho em fábrica e faço turnos. Então, semana eu tô de dia, semana eu tô à tarde, semana eu tô à noite. Só que pra isso acontecer, pra que eu possa ter esse tipo de trabalho e ganhar um pouco mais, a Daniela não pode trabalhar aos finais de semana. Exatamente. Então, eu falei pra ele, pra que isso aconteça, pelo menos um dos pais tem que estar em casa no final de semana pra que possa cuidar das crianças. Porque senão daí você vai ter que pagar uma ama e isso pode sair muito caro pra você, entendeu? Vai mais caro. Ama, pra quem não sabe, é uma babá. É. Então, é assim, você tem que se planejar. Por quê? Porque tudo isso pode acontecer. Quando a gente fala de planejamento, a gente quer dizer, já estando no Brasil, procurar um lugar pra ficar, certo? Vê se precisa de locomoção quando chegar aqui. Se precisar, já reserva um dinheiro pra comprar um carro aí de 500, 600 euros ou um dinheiro pra estar pagando passe de ônibus, né amor? Já prever gastos com o mercado, já prever gastos, às vezes até com escola, porque a escola das crianças aqui, querendo ou não, a gente paga uma pequena taxa, mas paga, você entendeu? Internet, agro, essas coisas todas vocês têm que prever. Não é chegar, vir do Brasil com 5 mil euros e achar que 5 mil euros vai resolver a coisa. É, a gente, falando em gasto, a gente tá aqui com a lareira acesa. Quem vem nessa época de frio, gente, aqui em Portugal faz muito frio, nosso apartamento é muito frio, muito frio, a gente tem que ficar com a lareira acesa quase todas as noites a gente tem que ficar. Quando a gente tá em casa, tem que ligar sempre, porque senão a gente não... E a gente gasta, né? A gente compra a lenha, essa última lenha você pagou quanto? 170 euros. 170 euros. E vai não sei mais quantas dessas até acabar o inverno, porque é muito frio. Então, se você vem no inverno, já traz também o dinheirinho extra que você vai gastar com aquecimento. Se não é com aquecimento da lenha, é com aquecimento do... Elétrico. Elétrico. Vai pagar mais de energia. Então, gente, é isso que a gente fala pra vocês. É esse planejamento. Não é só o planejamento de documentos, mas é o planejamento financeiro. Se você decidir vir com a tua família, aí o planejamento tem que ser mesmo, tem que ser redobrado. Procure vir legal, porque as coisas serão mais fáceis, mais rápidas, e é a maneira correta. Então, a gente não quer que vocês entendam mal, né, amor? Que a gente tá aqui pra... E se quiserem entender também, pessoal, me desculpa, mas entendam da maneira que for. Só depois não venha dizer que... Ah, vocês incentivaram a gente vir, agora a gente tá passando dificuldade, não tem onde morar, não tem o que fazer, não sei o quê. A gente não recebeu. A gente não recebeu nenhuma mensagem dessa ainda, tá bem? Mas se isso chegar a acontecer, não venha culpar a gente, que a gente quer ajudar da melhor maneira possível, só que a gente não tem culpa se você não fez o dever de casa, não fez o planejamento certo. A gente quer continuar fazendo os vídeos pra vocês, mostrando Leiria, que a gente mora aqui em Leiria, a gente ama Leiria. Estamos saindo pouco, gente, porque a nossa bebezinha mais nova, ela tem a saúde, assim, um pouco mais debilitadinha, ela fica muito gripadinha, muito fácil. E depois que ela nasceu, a gente quase não teve... É, a gente quase não tem saído de casa por conta dela, agora é a época muito fria, e é por causa das crianças mesmo, e o trabalho, o William trabalha fim de semana. Gente, não parece que não, mas a nossa vida aqui é uma loucura, às vezes a gente nem tem tempo pra nós aqui em casa mesmo, às vezes o William nem tem semana que nem vê as crianças. É assim, é muita correria, então a gente, mas a gente quer continuar gravando sim, vídeos pra vocês, se tiver sugestões, deixa aqui nos comentários de vídeo, a gente quer aproveitar e agradecer os inscritos aqui do nosso canal, muita gente encontra com a gente aqui em Leiria, e falar, ai pessoal, nós viemos pra Leiria, porque assistimos o vídeo de vocês, isso é tão legal, porque... Esse pessoal que encontrou a gente, são tudo pessoal que fez um planejamento, por incrível que pareça, duas vezes que a gente foi no shopping, a gente encontrou um casal, o marido e a mulher, a gente tava na vorta, e ela veio de mansinho, de mansinho, de fininho, né amor? Ai, o William, o Will e a Dania, sim sim, ai que legal, a gente conversou, e foi bem bacana, estão se acertando, só os dois, já tem um lugarzinho pra morar, estão no centro aqui de Leiria, e a gente ficou feliz de conhecer, quando foi, acho que sexta-feira, a gente voltou no shopping, tava lá tomando um café, eu, a Dani e a Rafa, no continente, de repente chegou já um senhor de idade, e veio de fininho também, a Dani assustou, e ele veio, deu parabéns pra gente, nossa que legal, conhecer vocês, a gente fica feliz, viu vocês aí na internet, agora tá vendo aqui vocês pessoalmente, queria agradecer pelo trabalho de vocês, o pessoal que manda mensagem também, né, falando, olha, chegamos em Portugal, com as dicas de vocês, deu tudo certo, tamo em tal lugar, não sei o que, não sei, a gente fica muito feliz, não tem preço, sabe galera, quando assim, a gente consegue ajudar, de alguma forma, e a gente fica preocupado, gente, nossa, nós ficamos aqui, com os cabelos em pé, quando vocês mandam mensagem pra gente, falando que tá passando perrengue, e a gente dá vontade de falar assim, gente, a gente já falou pra vocês, planejamento, não sei o que, a gente fica preocupado com vocês, fica, eu fico de coração na mão, porque como eu disse pra vocês, ainda mais quando fala que vem com filho, que vem com família, eu sou pai, sabe, eu tenho aqui as crianças pequenas, eu me coloco no lugar de vocês, porque isso já aconteceu comigo, quando a gente veio, ficou em Portugal, que eu fiquei na casa do meu tio, teve uma altura que eu fiquei incomodado também, sabe, embora era da minha família, mas eu ficava preocupado de estar incomodando com alguma coisa, e queria o nosso lugar, queria o nosso canto, entendeu, e comecei a correr atrás, e conseguimos um quarto, depois desse quarto, conseguimos uma casa, só que assim, a gente morou 11 meses num quarto, pessoal, não foi fácil, encontramos uma pessoa de bom coração, entendeu, que aceitou alugar um quarto pra gente com criança, que não é fácil. Porque não é todos que aceitam, viu gente, às vezes o pessoal aceita só mulher, às vezes o pessoal aceita só casal, às vezes se você vem com seu animalzinho de estimação, a pessoa não aceita, não aceita a criança, então assim, tudo isso tem que ser bem pesquisadinho, né pessoal, pra dar tudo certo. Então a gente ficou feliz aí, já dizendo muito obrigado pra esse pessoal aí, que encontrou a gente, foi um prazer imenso, conversar com vocês, estar com vocês, pessoal, eu peço por favor, não nos deixe mais preocupados, do que a gente já tá, mais uma vez, a gente já disse pra vocês aí, eu ainda acho que não é o momento de imigrar, ainda é o momento de se preparar, ainda é o momento de se planejar melhor, pra que as coisas corram melhor, futuramente pra vocês, entendeu, pro pessoal que tá aqui, pessoal, não é fácil, todo começo é difícil, mas é, o não vocês já tem, tem que correr atrás de um sim, certo, então é, arregaçem as mangas, vá pra cima, como todo brasileiro, que não foge a luta, não desista, certo, então é, a gente vai deixar aqui pra vocês esse vídeo, a gente não quer parar, mas se a gente continuar vendo aí, que vocês estão interpretando, os nossos vídeos, erradamente, a gente vai ter que dar um break aí, pra que vocês não, não dê tanto com a cabeça no muro, sabe, porque, isso dói, machuca a gente, como família, ver outras famílias, da nossa terra, é, sofrendo, a gente não quer isso pra vocês, tá bom, então é, esse vídeo eu acho que já tá ficando um pouquinho longo, tá ficando longo, pra você que chegou até aqui, exato, muito obrigada gente, muito obrigada por acompanhar a gente, compartilha esse vídeo, obrigado por não, não nos abandonar também, é verdade, a gente sabe que a gente ficou aí um longo tempo, mas é, o motivo foi exatamente esse, a gente quis dar uma paradinha aí, né, nessa abertura de fronteira, pra não tá incentivando o pessoal a vir, e também porque as crianças, aqui em casa ficou doente, eu comecei a trabalhar bastante, e isso querendo ou não, interrompeu um pouquinho, o tempo que não ajuda também, agora no inverno chove bastante, hoje é um domingo, e tá assim, um domingo assim, chuvoso, então é isso aí pessoal, a gente pede pra vocês, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho da notificação aí, pra que vocês possam tá recebendo notificação dos nossos vídeos, tá, a Dani tá aí, voltou a trabalhar também, tá com bastante conteúdo aí, sempre postando alguns conteúdos no Instagram, quando a gente vê casas, trabalha, a gente também tem postado no Instagram, no nosso Facebook, então pessoal que não segue a gente nas redes sociais, segue lá a gente nas redes sociais, no Instagram, a gente também sempre posta bastante coisa lá, tá bom? Então pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje pra vocês, esperamos aí ter mais tempo, pra tá postando mais vídeos, e mais informações pra vocês, fiquem com Deus, e até a próxima, e tchau, tchau, tchau.